Som, teste. Vamos começar com a demonstração do Forró de Lisboa 2013. Presta atenção. O show está a começar. Estou a gravar? Estou a fazer um documentário, entretanto. Vou parar, pronto, já percebi. Isto não fica com falta de memória. Temos toda uma plateia ansiosa para demonstração das meninas. Reparem como o César está ansioso. Vê-se no olhar dele o fulgor. Há pessoas que adormecem. Todos nós estamos entusiasmados por ver o que vem aí. Pessoas do estrangeiro, como dá para ver. Reparem. É toda uma ansiedade. Já estamos 1 minuto e 16 de espera. Há gritos. Plata Bruna Imagina, emjestwer... Mas está barato a desfogar. Às vezes, a Franília ... Oh, Freitas, porquê que isto está... Freitas? Porquê que isto está a despertar? Está bem assim? Está bem. Estou em seu lado! Os cabos e o rasc. Tch. Os cabos, todos os cabos. Os cabos, todos os cabos. Os cabos e o rasc. Rasc, todos os cabos. Obrigado. 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 Obrigado.